Senhor presidente, senhores deputados, primeiro o meu agradecimento ao deputado Teonílio Barba, líder da bancada do PT, por me indicar para fazer o encaminhamento aqui. E eu queria, deputados, falar exatamente sobre por onde começou o nosso colega deputado Douglas Garcia. Nós estamos aqui, primeiro, ninguém da bancada do PT falou nesse debate, mas ele não consegue falar 30 segundos sem citar o nome do PT. Acho que ele aprendeu isso com o presidente da república dele, que na falta de ter o que mostrar o país, só sabe agredir o PT e não descer do palanque. E eu lamento realmente o nível que o debate tem atingido aqui. Primeiro, o deputado Douglas Garcia vira a essa tribuna falar de que fake news foi um problema da campanha do Fernando Haddad, Me desculpa, deputado, mas o senhor está aprendendo a falar em verdades com uma cara normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O seu partido é um partido que mais espalhou fake news nessa campanha, mais espalhou. O Brasil sabe disso. Não foi a nossa campanha que falou de mamadeira, de piroca. Pode falar piroca, não? Está proibido também. Não fomos nós que falamos. Não fomos nós que falamos que... Deputado Emílio, eu queria pedir, do mesmo maneira que eu estou fazendo com todo mundo, que pedisse que retirasse das notas taquigráficas a expressão de V. Exª. Presente. Gente, nós estamos chegando a um ponto que eu vou suspender a sessão, vou levantar a sessão. Não tem mais condição a gente continuar nesse tipo de posição. Não tem mais condição. Está no limite já de todas as pessoas. Presidente, qual é a expressão nova que eu estou usando? A expressão que eu usei é a expressão que o Bolsonaro espalhou no país inteiro. Mas o Bolsonaro, o deputado Emílio, o Bolsonaro não está na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você quer que eu fale de mamadeira de pênis? Eu falo. Está suspensa a nossa sessão por conveniência da ordem. Obrigado.